Vai, 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 DJ G, DJ G, menor de outro mundo Se chamar ela não responde, é de artista que ela gosta Mas se tiver suave em casa, eu broto aí agora É pau na filha, pau na sogra Esparro que é de família, gosta de piroque É pau na filha, pau na sogra Esparro que é de família, gosta de piroque É pau na filha, pau na sogra Pão na filha, pau na sogra Olha pra interação, coisa do copo te pega Vai novinha, eu tô pano com a cera Vai novinha, vai novinha, vem novinha Travando a pica, sopando a buceta Vai novinha, vai novinha, vai novinha DJ AG, a pedido, vai Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Obrigado por assistir